Você sonhou que estava com as nádegas à mostra? Tem uma pessoa que sim e compartilhou conosco. Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist e sonhos com nudez. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Bom dia, Elias. Gostaria da interpretação de um sonho, se possível. Sonhei que nadava em uma piscina, mas era muito rasa. Aí eu via minhas nádegas de fora. Aí eu pedia para encher mais a piscina, pois não tinha condições de nadar. O lugar era como se fosse uma represa de tratamento de água. Eu falava, enche mais a piscina e depois você joga uma água na caixa, não vai desperdiçar nada dessa água. Aí eles não queriam porque falavam que a água da piscina seria suja. E não dava para jogar na caixa. Mas essa água era tratada, transparente. Bom, as pessoas ali que cuidavam da estação de tratamento, elas tinham razão. Porque elas que entendem do assunto. Então você está ali se precipitando. Você está atuando de uma forma que não está sendo nada legal. O seu comportamento não está sendo legal, não. Você queria encobrir as suas nádegas. Então você está procurando um formato ali para o seu melhoramento. Para você parecer uma pessoa espiritualmente bem. Você quer ali dar vazão no seu emocional, no seu sentimental. Mas você não está sendo humilde o suficiente. Porque você estava falando para os técnicos o que eles deveriam fazer. Você não estava sendo humilde a ponto de perguntar, de pedir para eles como você deveria proceder. No entanto, eles ainda fizeram algo produtivo para você. Falando que não poderiam encher mais a piscina. Porque ela sujaria a água. Então, realmente existe ali. Pode ser a sua atuação. Pode ser a sua psique. Existe algo em você que precisa ser modificado. Porque do jeito que está, não tem como. Existe algo que está muito equivocado do seu ponto de vista. E aí você acaba adquirindo um transtorno para você mesmo. Porque nesse sonho você teve um transtorno e você não conseguiu resolver. E você ainda recebeu uma advertência. Olha, não dá para fazer isso aí. Vai contaminar, vai sujar a água da piscina. Então, quando você é humilde, o cosmos está com você. É preciso mais humildade da sua parte. Porque, poxa vida, você estava em uma estação de tratamento de água. E mesmo assim não conseguiu apoio. Porque você quer mudar instituições. Você quer mudar formatos que já foram estabelecidos pelo poder divino. Daí não tem como. A Bíblia diz o seguinte no livro de Provérbios. Haverá misericórdia com aquele que confessa os seus pecados e os abandona. No outro momento, o livro de Provérbios diz o seguinte. Aquele que, uma vez repreendido, endurecer a serviço, será quebrantado subtamente sem que haja cura. Por isso, não existe outro caminho. É preciso ser humilde. Não tenha vergonha de admitir que você precisa de ajuda, que você precisa de uma equalização psicológica ali, porque errar é humano. E se equivocar, faz parte ali. Quem está buscando o crescimento, o desenvolvimento, pode sim se equivocar. Isso acontece. Então, não se pode ser uma pessoa orgulhosa. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita muito a sua pesquisa. Você encontra ainda assuntos nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, ainda que eu não consiga responder o seu comentário, porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre me é possível responder a todos. Mas, mesmo assim, você é impactado positivamente, porque o escopo espiritual do meu trabalho compreende o bem para todos, e não o todo poderoso só para um ou só para mim. Tão somente por esse poder de empatia, você ganha luz no seu pavilhão mental, e as coisas negativas passam a se dissolver, abrindo caminho para você ser você mesmo, aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa também que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.